Você foi até o limite da esteira, foi pra rua quando todo mundo tava dormindo, deu uma volta mais no parque, na quadra, em qualquer lugar, toma essa sofá, deu um sprint, deu um sprint no meio do sprint, baixou seu tempo, quebrou, destruiu, humilhou, arrebentou com seu tempo, fez isso, correu uma maratona, 21k, 10k, 5k, 1k, o mundo merece saber disso, agora, quando você manda bem no Nike Plus, você ganha bônus de celular pra compartilhar seus recordes, quebre seus limites.